Saudações caros lupinos, por motivos técnicos estou tendo que repostar esse vídeo, então peço desculpa por isso e se você ainda não assistiu ele, espero que curta. Saudações caros lupinos, estamos de volta para a segunda parte sobre o lobisomem do antigo cemitério de Camberwell. Camberwell é um bairro em Londres, onde está localizado um cemitério centenário. Este cemitério é diferente do que estamos acostumados a ver. Ele está fundido a um bosque de vegetação alta e é preciso seguir por caminhos entre a mata. A visão é de estar em uma floresta repleta de túmulos antigos e muitos já esquecidos pelos vivos. É um local que eu particularmente adoraria visitar. E se você quiser dar uma forcinha para que isso um dia aconteça, segue aí a minha chave pix, manda lá dez centavos, um real, cem, qualquer coisa. Sério, isso vai ajudar a esse lupino que vós fala. E você pode aproveitar também a ocasião e mandar lá uma mensagem, pedir um salve, por exemplo, sugerir tema de algum vídeo. E juntando de grão em grão, quem sabe um dia terei o suficiente para dar um pulo, quem sabe ali em Joanópolis, nossa capital do lobisomem. Que eu até já fiz vídeo sobre, e quem sabe até a gente se encontra por lá. E enquanto essa viagem não se realiza, vamos fazer uma viagem virtual ali pelo cemitério de Camberwell. Logo mais vou postar aí um vídeo para os membros do clube do canal. Será um videozinho mais de descontração, conhecendo ali ao entorno do cemitério, dentro. Enfim, bom, aproveitando também que o momento, quero mandar um salve para Juliane Dantemore, que recentemente entrou para o clube do canal. E se você também quiser fazer parte e ter o seu salve aqui garantido, basta clicar no botão abaixo, seja membro. Então, sem mais delongas, vamos para a segunda parte sobre o lobisomem de Camberwell. Antigo cemitério de Camberwell. Neste lugar, existe a lenda urbana de ser a morada de um lobisomem. Mas, não de um lobisomem sanguinário, e sim de um lobisomem que tem se mostrado um tipo de guardião. Claro que isso não impede de agir ferozmente. O primeiro avistamento deste ser no local ocorreu em 1996, como eu relatei no primeiro vídeo. O caso que abordarei agora, ocorreu aproximadamente oito anos depois. Ele não é um relato assim extenso, mas serve como mais uma citação sobre a possível existência deste ser no local. A história foi relatada por uma mulher, que na época tinha cerca de 20 anos, e morava ali na região já há um bom tempo. Tudo teria ocorrido numa noite de verão. Já se passava das onze e meia. Essa mulher e uma amiga voltavam para a casa, e então seguiam pela calçada bem ao lado do cemitério. Quando elas estavam perto de uma das esquinas, um estrondo lhes chamaram a atenção, e as duas olharam ao mesmo tempo para ver o que era. A mulher diz o seguinte. No canto do cemitério havia uma árvore grande, e ela tremia inteira. Eu tinha algo sacudindo aquela árvore, e tinha que ser algo com muita força, para conseguir fazer aquilo. Eu via ela tremendo, ouvia o som das folhas e dos galhos sendo sacudidos. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Não era obra de animal, nem de pessoa. Sacudia tão forte que parecia que ia arrancar com raiz e tudo. A gente também ouviu outro som, só que era mais baixo. Parecia com rosnados. O medo foi tanto que a gente se descontrolou. E saímos correndo, só que cada uma correu para um lado diferente. E minha amiga, quando percebeu isso, logo voltou correndo atrás de mim. Nós duas estávamos muito assustadas. E não conseguíamos entender o que foi aquilo. A única coisa que eu sei, é que foi um medo muito grande. E como por instinto, eu só sei que queria me afastar o mais rápido possível dali. E corri para longe daquela cerquinha frágil, que nos separava do cemitério. Para mim, há algo muito sinistro lá. Nunca mais eu quis passar perto durante a noite. E muito menos, quis me aventurar lá por dentro. A mulher então finaliza o relato, dizendo que se mudou daquela região. Porém, acha que ainda não está longe o bastante. Bom, caros lupinos, nesse relato, elas não conseguiram ver nenhuma figura lupina na área. Tudo o que indicava um lobisomem ali, era o som de supostos rosnados. Então, essa história ainda pode sim estar relacionada com um lobisomem. E relacionado a algo semelhante a isso de árvores tremendo, meu irmão conta que certa vez, em uma época de Semana Santa, essas coisas, né? Ele foi embaixo de uma árvore e a viu ser sacudida por inteira, bem diante dele. Bom, caros lupinos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, quem sabe, logo, logo, vamos para Joanópolis. Bom, caros lupinos, até a próxima. Bom, caros lupinos, até a próxima.